Música Música Sra. Osvaldo, é um prazer estar aqui na sua fazenda, curtindo este ecolanche delicioso. Há quanto tempo vocês vêm recebendo turistas aqui? Há cinco anos. E a frequência, quantas vezes ao mês que vêm grupos para cá? Varia, tem meses que vêm toda semana, meses que vêm de mês em mês, tem dia, é assim. Não, porque é o seguinte, a dia a dia, quando eu tinha certa idade, já lhe falei que eu sou descendente da família de agricultores, né? Sim. Meu bisavô agricultor, meu avô agricultor, meu pai agricultor, eu também agricultor. E eu trabalhava com meu pai no campo e na fazenda que eu nasci, tinha muita mata, muitos animais se vestem, asas e passos, né? Eu achava aquilo bonito e eu me apaixonei pela ecologia, né? Daí então, surgiu a minha, o desejo de poder eu crescer, trabalhar, ganhar dinheiro. E quando eu tivesse condições de comprar uma fazenda, para fazer uma mata, fazer o que você faz aqui, né? Para ver os animais no campo passeando, as aves voando, os pássaros cantando, entendeu? Mas eu não posso sair. Foi daí que nasceu a ideia, quando eu tinha certa idade. E hoje, nós estamos assim, praticamente já realizados, porque estamos vendo o nosso, o futuro do nosso trabalho. Muito bem, é uma fazenda maravilhosa, linda e vale a pena estar aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Que tal o almoço? Oh! Mas que prato delicioso! Música Minha família Timóteo, da Cláudia, meu filho e meu filho, eu estou sendo muito feliz com vocês aqui E que vocês tenham uma excelente viagem e que Deus acompanhe todos e que cheguem bem em casa Música 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 Música